Olá, pessoal, tudo bem? Começamos mais um Uaira Talks, conversa com fundadores aqui da Uaira. Hoje, eu tenho o prazer de trazer o Eduardo Ferreira, que é engenheiro, cofundador e CEO da Cinecta. Bom, antes de empreender, o Edu fez carreira em grandes corporações nacionais e multinacionais nas áreas de tecnologia e telecom. E, além disso, ele é TEDx Speaker e professor de inovação e liderança. Tudo bem, Edu? Oi, Carol, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, adoramos falar com fundadores. Bom, por acreditar que a inteligência de dados conecta e aproxima a relação das empresas com os seus clientes e contribui também pra tomada de decisão mais assertiva, o Eduardo criou a Cinecta, que, nesse caso, eu vou deixar pra ele explicar, porque nada é melhor do que um fundador contar sobre sua própria empresa. Então, Edu, me conta como é que você criou a Cinecta e o que vocês fazem? Então, Carol, Cinecta é uma empresa de inteligência de dados. A gente usa os nossos algoritmos pra entender o comportamento das pessoas e, baseado nesse comportamento, a gente gera insights pras empresas tomarem melhores decisões, tanto no relacionamento com esses clientes, pra aumentar a retenção, pra, enfim, oferecer melhor os produtos. Então, basicamente, é uma plataforma capaz de identificar o comportamento das pessoas com o objetivo de gerar insights e melhorar essa relação entre as empresas e os seus clientes. Interessante. Pensando nisso, né, comportamento das pessoas, gerar insights, como que você diria que, por exemplo, né, assim, com o advento da tecnologia, digamos, muitas empresas passaram a adotar algum tipo de inteligência, e muito se falou em Big Data, Data Analytics, mas a gente sabe que nem todo mundo realmente faz isso e sabe fazer. E com a tecnologia aprimorando, o que você acha que é a diferença entre achismos de uma empresa, né, sobre o comportamento das pessoas e, de fato, essa intuição e, de fato, análise de dados em prol de uma boa tomada de decisão? Então, o conhecimento de negócio do especialista, ele jamais pode ser ignorado. E aí, o que eu chamo de intuição é esse conjunto de experiências que te trouxe até aqui, que te credencia a tomar melhores decisões. E, muitas vezes, a gente nem sabe qual é o racional que está por trás das decisões que a gente toma. E aí, o grande desafio é esse, é de reproduzir esse sentimento nos modelos matemáticos. Já o achismo é quando a pessoa ignora a ciência que está por trás da tomada das decisões. E é isso que a Psinecta se propõe a resolver. Tem pesquisas que falam que empresas que são orientadas a dados, elas têm até 23 vezes mais chance de adquirir clientes e 6 vezes mais chance de reter esses clientes. Então, daí você vê a importância de acabar com o achismo e criar uma cultura de tomada de decisões baseadas em dados. Você diria que isso é para qualquer tamanho de empresa? Qualquer tamanho poderia te procurar, desde pequena, média, grande? Ou precisa ter uma equipe ali que já está trabalhando, especializada um pouco nisso? Como funciona quando uma empresa chega em você? Ela está buscando o que e como é que vocês conseguem trabalhar com esse ou esses tipos de empresas? É interessante isso. Quando a gente lançou a Psinecta, em 2013, a gente era focada só em grandes empresas. A gente começou no mercado de telecom, quando foi em 2016, a gente começou a atender mercado financeiro, bancos, grandes empresas, empresas de varejo. E, até então, a nossa solução era usada por empresas que já tinham um nível de maturidade maior de tratamento de dados. E, hoje, a gente conseguiu criar um conceito que a gente consegue atender empresas com um nível de maturidade de dados menor. Ou seja, hoje eu diria que qualquer empresa que queira se digitalizar, que queira usar os dados no processo de tomada de decisão, a gente tem condições de atender. Mas, de alguma forma, ela tem que estar guardando ou coletando esses dados. De alguma forma, essa empresa tem que ter essa base. Exatamente. O foco são empresas que se relacionam com uma grande quantidade de clientes. Especialmente por um canal digital. Seja um site, seja um aplicativo. Ela tendo essa relação com os clientes finais, a gente consegue ajudar muito no entendimento do comportamento desses clientes e, consequentemente, nas decisões dessa empresa. Maravilha. E como é que funciona o processo da Psinecta em relação aos algoritmos e essa geração de Business Insights? Então, a gente tem uma metodologia que ela é, basicamente, ela tem seis passos. Ela começa com o entendimento do negócio, que é quando a gente entende o core business do cliente, quais são as necessidades. A gente levanta algumas hipóteses e etc. Essa é a parte fundamental do processo. E depois a gente parte para o entendimento dos dados. Nesse entendimento dos dados, talvez algumas hipóteses a gente já consegue validar ou não. E a gente inicia o processo de engenharia de dados, entendendo tanto os dados que o cliente já tem, quanto os dados que a Psinecta pode agregar com as fontes que são exclusivas da Psinecta. E, a partir daí, a gente tem o terceiro passo, que é a preparação dos dados. Onde a gente vai fazer a limpeza dos dados, a criação das variáveis que são relevantes para o modelo e etc. A partir desse momento, a gente começa no processo de modelagem e avaliação desse modelo. Então, aí cria um ciclo de criação de modelo, avaliação do resultado. Até quando chega um resultado ótimo, a gente faz a implementação desse processo. Então, tipicamente, os nossos projetos seguem essas seis etapas em qualquer tipo de cliente. E, durante esse processo, a gente agrega dados de comportamento do usuário. São dados exclusivos da nossa plataforma. E isso agrega variáveis únicas e que diferenciam os nossos resultados. Beleza. E, assim, feito esse setup na empresa, passando por esses passos, em que momento que a empresa começa a ver os resultados, ela começa a enxergar esses resultados e o que se pode esperar de estratégias baseadas nesses insights. Eu queria que você explicasse como é que esse processo influencia na comunicação com o cliente, ou retenção, engajamento, enfim, o negócio de uma maneira geral, pensando, bom, comecei a receber. Então, em que momento ele começa a receber e como que ele transforma isso, de fato, numa tomada de decisão e com relação ao quê? Então, vamos lá. Sobre quando começa a gerar resultados, esse é um grande diferencial que a gente tem na nossa plataforma, que a integração é, de fato, muito simples com os canais digitais desse cliente, com as bases de dados e etc. E a gente começa a gerar dados já nas primeiras semanas. A gente começa a gerar os primeiros resultados já nas primeiras semanas. E, de novo, a gente entende profundamente o comportamento dos clientes dessas empresas. E, com isso, a gente cria modelos preditivos que vão ajudar a antecipar ações, por exemplo, de retenção, engajamento, ou para gerar ações personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente. Então, um exemplo. O nosso modelo de dados, ele pode indicar a sensibilidade a preço de cada cliente. E a gente tem um modelo também capaz de identificar, de forma preditiva, a propensão de um cliente a cancelar um contrato, o nosso modelo de predição de churn. Então, agora imagina essas duas variáveis. Eu indico que um cliente tem uma maior propensão a cancelar um contrato. E a gente também indica que aquele cliente tem uma maior sensibilidade a preço, o cliente pode antecipadamente criar, por exemplo, um voucher de desconto ou alguma promoção específica para aquele cliente como uma forma de reter. E aí, dessa forma, a gente usa a plataforma para indicar quais os clientes devem receber, por exemplo, uma campanha um pouco mais agressiva de engajamento e qual é o momento para essa comunicação. Então, dessa forma, a gente consegue gerar um resultado de curto prazo e extremamente aplicado ao negócio do cliente. E onde que funciona toda essa comunicação? É no celular, no desktop, no e-mail? Como é que funciona esse contato com o cliente, essa interação para reter ou para oferecer alguma coisa a mais? Então, a gente utiliza os canais que a empresa, que o nosso cliente utiliza com os seus clientes. Então, se a empresa tem canais por meio de aplicativo, a gente tem soluções que se integram ao aplicativo, se a empresa utiliza canais offline para se comunicar com o cliente, da mesma forma, a gente vai gerar os insights para direcionar essa comunicação. Então, a gente se propõe a ser a plataforma de inteligência de dados que gera os insights para que a empresa possa gerar as ações, seja de retenção, seja incluindo esses dados na modelagem, ou de crédito, ou de antifraude, e por aí vai. Mas essa ação, ela vai depender de cada cliente, da forma com que cada cliente se comunica com os seus usuários. Entendido. Bom, vocês se intitulam como um Cias, um C-I-A-A-S. O que seria o Cias, ou se é assim que fala, e como que uma empresa pode se beneficiar disso? Boa, o Cias é um conceito que a gente criou aqui na Cinecta, que é o Customer Intelligence as a Service. É a nossa metodologia que engloba a nossa tecnologia, as nossas fontes exclusivas de dados, e o serviço que os nossos engenheiros e cientistas de dados fornecem. Então, junto com tudo isso, a gente oferece inteligência de dados para os nossos clientes, de acordo com os objetivos do negócio dele. E a gente sempre tem no centro das decisões o conhecimento do comportamento do usuário. Então, as empresas se beneficiam do know-how da Cinecta, que a gente adquiriu nos últimos anos, e a gente tem do nosso profundo conhecimento sobre o comportamento das pessoas. E aí a gente cria esses modelos assertivos e super conclusivos. Enfim, a gente trata grandes volumes de dados. Então, é muito importante falar que esse conceito do Cias, ele também é 100% aderente à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e às mais rígidas exigências de privacidade. Então, garantindo toda essa questão de privacidade, toda a questão de aderência à Lei Geral de Proteção de Dados, o Cias é a plataforma que vai processar todas essas fontes de dados e gerar essas saídas, gerar esses insights de acordo com o objetivo de negócio do nosso cliente. Maravilha. Qual seria, na sua opinião, o principal ou os principais diferenciais da Cinecta com relação aos concorrentes no mercado, entre as soluções, e se há novidades que vocês estão oferecendo ao mercado nesse momento? Beleza. Alguns bons diferenciais da Cinecta. De novo, centrado no comportamento do usuário, a gente permite que a plataforma processe várias fontes de dados, então, desde gel behavior, app behavior, até padrão de deslocamento, interesses dos clientes, histórico de transações daquele cliente com a empresa. Então, a mesma plataforma consegue agregar diferentes e diversas fontes de dados. A gente pode se integrar de forma muito simples aos canais digitais da empresa, seja no aplicativo, seja, enfim, em outras formas que a empresa tenha de se comunicar com seus clientes. A solução é 100% aderente à LGPD e aos mais rígidos padrões de privacidade, quando eu comentei. E tudo isso a gente encapsulou num modelo de licenciamento de software as a service, com uma integração simples e rápida. Então, a gente consegue gerar dados, gerar inteligência desde o primeiro momento, ou seja, um projeto que já começa a gerar resultado. Desde as primeiras semanas, a gente simplificou esse processo de coleta de várias fontes de processamento, de criação de um modelo em um produto, nesse conceito do Customer Intelligence as a Service, com um modelo de negócio por meio de licenciamento de software. Então, assim, esses são os principais diferenciais e como a gente é centrado no comportamento do usuário, a gente consegue resultados, de fato, muito assertivos quando a gente, enfim, gera campanhas para aumentar a retenção ou direcionamento de campanhas de marketing para a venda de um produto ou serviço específico, ou aumentando a segurança das transações. Por falar em segurança, quais são as soluções de segurança que vocês oferecem aos seus clientes e como que elas funcionam? Perfeito. Então, voltando ao ponto central da plataforma da Cinecta, a gente entende o comportamento das pessoas. E o comportamento do cliente é algo que é possível de se ter um padrão. Então, agora, imagina que um fraudador está usando os dados de outra pessoa para acessar sua conta bancária ou sua conta em qualquer empresa que tenha, enfim, um canal digital ou um aplicativo. O comportamento do fraudador vai ser diferente do comportamento do cliente real. Então, a gente tem uma solução que ajuda no processo de antifraude de confirmar a identidade do usuário no momento em que ele faz um acesso pelo aplicativo. Então, por exemplo, o fraudador teve acesso aos dados bancários de um cliente real e ele tenta acessar a conta, fazer aquele processo de engenharia social, por exemplo. Ele vai se passar por alguém. O nosso algoritmo é capaz de identificar que no momento daquele acesso o comportamento é suspeito. E aí a gente tem um score de fraude indicando que o seguinte, naquele exato momento, diante das diversas circunstâncias ali, de alocalização, qual aparelho, enfim, diversos fatores que a gente avalia, o sistema ele dá em tempo real um score de identidade daquele usuário. E aí a empresa pode identificar se é um acesso suspeito e seguir o processo de verificação de fraude. Legal, interessante. E falando nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, que todo mundo ficou muito assustado, parou de sair, agora a gente não sabe quando volta, mas há indícios de que estamos voltando ou que viveremos uma nova normalidade. A gente tem perguntado para as startups como é que foi esse momento antes da pandemia, pós-pandemia, e no seu caso, como será a pós-pandemia, no seu caso, como que a Covid impactou o mercado de inteligência de dados? O que você espera no período pós-Covid, no período pós-pandemia, com relação à inteligência de dados também? Perfeito. No primeiro momento, acho que foi um choque para o mercado inteiro, ninguém sabia o que, de fato, qual seria a real dimensão da pandemia e as semanas foram passando, o mercado foi se adaptando e a gente entendeu que esse período de pandemia e o pós-pandemia, isso abriu uma janela enorme de possibilidades para empresas como a Cinecta. Imagina que a gente observou uma mudança muito crítica no comportamento das pessoas pré e pós-pandemia. Agora, imagina as empresas que tinham seus modelos de relacionamento com os clientes, baseado em dados antigos. Esses modelos, eles simplesmente não conseguem mais prever esses comportamentos, porque, enfim, o mundo mudou, o comportamento das pessoas, de fato, mudou. Então, isso abre uma janela, de fato, muito grande para empresas de inteligência de dados. A gente tem um crescimento exponencial dos dados gerados agora, não tem dúvida. As empresas estão num processo de digitalização acelerado, isso é muito favorável para o nosso mercado também. E, do ponto de vista de comportamento, novos hábitos foram surgindo na sociedade. Então, a gente vai ter que entender esses novos hábitos, estudar esses novos hábitos e entender qual é o impacto desses hábitos dentro dos negócios. Então, por exemplo, durante essa pandemia, a gente lançou um produto novo, chamado Sinecta Trends. Basicamente, a gente acompanha alteração no comportamento da população em cada localidade. Então, é uma solução de inteligência de dados georreferenciada, que a gente consegue entender como que a população está lidando com essa pandemia e como que as empresas podem criar processos melhores e mais assertivos baseados nesse novo comportamento. Então, eu tenho certeza que o mundo pós-Covid vai ser muito diferente, o mundo vai ser muito mais digitalizado. As empresas que já estavam com maior nível de maturidade digital, elas saíram na frente e as outras empresas, elas tiveram pouco tempo para se adequar. e, naturalmente, isso amplia o mercado para, enfim, para empresas como a Sinecta de inteligência de dados. E a gente, enfim, passado esse primeiro momento do baque da pandemia do mercado, entrar um pouco em choque. Agora que a gente já entendeu qual que é o real impacto que isso causou, tanto nas pessoas quanto nas empresas, a gente consegue adaptar os nossos produtos para fornecer melhores soluções para as empresas nesse mundo novo. Bacana. A gente nem falou de saúde, saúde especificamente, mas eu gostaria de fazer um jabazinho aqui. Eu vi ontem, dia 2 de julho, que vocês lançaram um estudo junto com a Rank My App, outra empresa investida pela Uaira, sobre como está sendo o impacto do Covid nos apps de saúde. Como foi essa descoberta? Dá um cheiro aí do que é esse relatório para o pessoal baixar. Perfeito. Isso aí foi uma parceria muito legal que a gente está fazendo com a Rank My App, uma empresa parceira, e, enfim, também investida aqui pela Uaira. É um prazer estar no mesmo grupo aqui. E, basicamente, a gente juntou o nosso know-how, a Sinecta, do ponto de vista de entendimento do comportamento, e a Rank My App, do ponto de vista de aplicativos e etc., e a gente fez um material bastante rico, entendendo o seguinte, qual a relação entre a digitalização, especificamente no setor de farmácias e saúde, a digitalização nesse setor, e a redução no deslocamento das pessoas. Então, a gente chegou a conclusões muito interessantes em quais regiões, por exemplo, da cidade, especificamente de São Paulo, a gente houve uma maior adesão à quarentena e como que isso refletiu na adesão aos canais digitais do setor de saúde. Então, tenho alguns insights realmente bem interessantes para esse mercado nesse estudo. Bacana. Então, baixem esse estudo, porque eu acho que vai ser interessante para conhecer um pouco o trabalho das duas empresas. E, para fechar, já que a gente está falando disso, e eu tenho perguntado para todos os nossos empreendedores, o que você acha que vai ser a Sinecta nesse novo mundo pós-pandemia? Carol, a Sinecta tem um propósito de facilitar a tomada de decisão e aproximar as empresas dos seus clientes. Com a digitalização dessas empresas, a gente tende a fortalecer o nosso propósito de ajudar as empresas nesse processo e, como a gente comentou no início aqui do bate-papo, acabar com um machismo nas empresas e começar a colocar a inteligência de dados nessa tomada de decisão. Então, a gente tem um mundo de possibilidade para explorar, a inteligência de dados, enfim, vai ser uma grande aliada nesse processo de evolução do mercado. E a gente está super preparado, enquanto Sinecta, a gente está super preparado para atender essa nova demanda que se criou agora no mundo pós-pandemia e que, com certeza, é um mercado que tem uma tendência de crescimento enorme. Maravilha! Muitíssimo obrigada pela participação. Sempre bom falar com você diretamente de Minas Gerais. Então, depois você vem aqui para comer um pão de queijo, tomar um cafezinho. Adoro! Obrigada, Edu! Obrigado, Carol! E a gente continua na semana que vem com mais Waira Talks com fundadores. Acompanhe, siga a Waira nas redes sociais e se inscreva para receber nossos vídeos em primeira mão. Beijos! Valeu! Música Música Legenda Adriana Zanotto